Estou com o Tenente Duarte que vai explicar pra gente mais detalhes que golpes são esses, Tenente, que são comuns nessa época do ano e como evitar cair neles. O pessoal aproveita a época de ano que vai ter maior circulação de pessoas e de dinheiro. Então eles começam a ter mais possibilidade de escolherem as vítimas. Tem dois golpes muito antigos que a gente acha que as pessoas não caem, mas acontece todo dia. É o famoso conto do Paco e o do bilhete premiado. O conto do Paco, basicamente, ele se resume na perda de algum objeto de valor. Então a pessoa perde, muitas das vezes, um bolo de dinheiro. Aparentemente um bolo de dinheiro. Mas na verdade são papéis enrolados e com dinheiro só por fora que parece ser uma grande quantia. E a pessoa perde já pra uma terceira pessoa de boa fé encontrar. Finge que perde, no caso? Finge que perde, na verdade. Então perde já direcionada a pessoa que vai encontrar. Quando essa pessoa pega o dinheiro, começa o golpe. E as pessoas são muito bem articuladas. Então ele não deixa a vítima respirar, ele não deixa a vítima raciocinar o que está acontecendo. Quando vê, a pessoa já deixou, sob o pretexto de receber uma recompensa por ter encontrado aquele dinheiro, já deixou bolsa, já deixou celular com o golpista. E o golpista vai buscar alguma coisa ou manda ele buscar alguma coisa e do nada fica sem os pertences. Muita gente cai nesse golpe do Paco aí por interesse em ganhar, em tirar uma vantagem, né? Sim, a pessoa visualiza uma possibilidade, nem era inicialmente a intenção. Mas quando ela verifica a possibilidade de ganhar uma recompensa apenas por ter achado aquele pacote falso de dinheiro, ela se interessa. E a partir desse interesse as pessoas vão entrando na mente dela de forma que ela se descuida completamente dos seus bens e acaba perdendo o que tinha. Costuma perceber rapidamente que caiu no golpe, né? Porque ela não raciocina durante a conversa. O estelionatário é muito sábio no sentido de convencer as pessoas. Então quando o estelionatário se afasta, a pessoa começa a raciocinar e vê que aquela situação era absurda. E aí ela percebe. Mas quando percebe, o estelionatário já sumiu com os pertences. E o bilhete premiado, como é que é? O bilhete premiado, normalmente, ele está vinculado a uma pessoa simples, ou que finge ser simples, de um interior, que chega com o bilhete premiado de verdade. Na verdade, o bilhete é falso, mas os números são do último sorteio. E aí pede ajuda para alguém para encontrar uma agência da Caixa Econômica sob o pretexto de sacar esse dinheiro. E aí, enquanto a pessoa está ajudando, sempre tem, e no conto do Paco também, um terceiro, ou seja, um segundo estelionatário que se aproxima como se não soubesse nada da situação e que dá mais roupagem para esse golpe. Aí a pessoa vai evoluindo na conversa, de forma que ela não pode ir lá na Caixa para sacar o dinheiro, que ela tem que pegar um ônibus, que tem alguém doente, e se propõe a vender o bilhete premiado. E aí a pessoa é gananciosa, verifica a possibilidade de ganhar muito dinheiro, acaba pagando 2, 3, 4 mil reais num bilhete, que daria muito mais dinheiro, se fosse verdadeiro. Mas ele é falso. Então, quando ela paga esse dinheiro, some tanto a pessoa que tinha se aproximado vendo a situação, quanto o estelionatário. Então a dica é, em qualquer estranhamento assim, não dá ideia, sair da conversa? É, nós temos que partir do pressuposto que ninguém dá nada para o outro de graça. Você está andando pela rua, não vai cair um bilhete premiado na sua mão. Então a situação beira o absurdo. Só que a pessoa não afana naquela conversa com o estelionatário, ela perde o raciocínio. Inclusive, a subnotificação é muito grande. Acontecem muito mais casos do que são registrados. Porque a pessoa, quando percebe que caiu, ela fica com vergonha de registrar o boletim de ocorrência. Então, a gente tem que desconfiar de tudo. Está andando pelas ruas, não acredita que alguém vai te dar um bilhete da Mega Sena premiado. Ninguém vai fazer isso. Achou um pacote de dinheiro e aí o cara vem cheio de lábio, vai te recompensar, vai deixar sua bolsa com ele para você buscar algum presente, não faz o menor sentido. Então vamos partir do pressuposto que essas situações são golpes. E aí você já se cerca de maiores cuidados.